Oi meus amores, tudo bom? Gente, estou aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês a minha atualização de como está o meu corpo três meses depois do parto, tá bom? Lembrando que eu engordei 25 quilos, tá? Na minha gestação e eu já emagreci 20 quilos, tá bom? Então aí falta 5 quilos para eu voltar no meu peso que eu estava antes, tá? Outra coisa também, eu não fiz nada no meu corpo, não fiz nenhum procedimento estético, não fiz nenhum exercício, não fui para a academia, não fiz dieta, não fiz nada, tá bom? O que eu vou mostrar agora é apenas o meu corpo do jeito que está e eu amamentando, né? Que com a amamentação ajuda bastante no emagrecimento, tá? Então por isso que eu emagreci aí 20 quilos durante esses três meses. Então eu vim mostrar para vocês aqui como que está a atualização do meu corpo três meses após o parto, tá bom? Então bora lá ver como que está esse corpinho aqui. Ah gente, outra coisa, eu coloquei a mesma roupa, só não coloquei a mesma blusinha, mas os shorts eu coloquei para vocês terem uma noção de como está o corpo, tá? Nesse intervalo de três meses. Vou colocando takezinhos aqui do outro vídeo para a gente ir comparando como que estava e como que está agora, tá bom? Então bora lá. Gente, essa parte aqui, ó, não mudou nada, tá? Desde a minha gestação, daquele outro vídeo, não mudou nada. Essa parte aqui continuou do mesmo jeito, tá? Nada de diferente. Bom, agora vamos para a minha barriga. Ó, gente, essa daqui é a minha barriga. Ó, eu tinha bastante estria, tá vendo? Mas já tá sumindo, ó. Tá sumindo sozinha. Ó, ela continua assim, bem flácida, a pochetinha aqui, mas assim, não é aquela coisa, né? Ó. Ó, gente. Tem aqui aquele pouquinho, mas nada muito exagerado, né? Ó, desse lado. De frente. Tem estria, mas tá sumindo bastante já, ó. Esta é a minha barriga, tá? Como vocês sabem, no último, no vídeo que eu mostrei, eu fiquei com algumas estrias aqui, tá? Então, ó. Essa aqui é a minha perna. Já diminuiu bastante também, ó. Tem aqui. Aqui. E aqui também, gente, ó. Tinha bastante. Aqui na... Nessa dobrinha aqui do joelho, ó. Mas também já tem quase nada, ó. Bom, só tem um pouquinho aqui assim, né? Mas nada muito chamativo. Bom, gente, então é isso. Vocês viram que melhorou bastante, tá? Lembrando que eu não estou fazendo nenhum procedimento, nada. Tá? O ano que vem eu vou pensar nisso. Mas, por enquanto, esse é meu corpo voltando ao normal, sozinho. Tá? Então, eu só queria atualizar aqui vocês. Depois de um tempo, eu volto de novo. Pra mostrar como que está meu corpo. Tá bom? Então, este é meu corpo. Neste momento. Três meses após o parto. Tá, meus amores? Então, vocês viram aí que com o tempo vai voltar, gente. Não se preocupem. Tem uns que demoram mais, tá? E tem uns que demoram menos. Mas o corpo volta, tá bom? Não volta como era antes. Mas ele volta... Ele dá uma boa melhorada. Tá bom, meus amores? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Se está me vendo pela primeira vez. Meu Instagram está aparecendo aqui embaixo. Então, corre lá e segue a gente. Que tem... Às vezes eu posto algumas fotinhas por lá. Tá bom, meus amores? Não se esqueça que estamos aqui todo dia no mês de dezembro. Às 7 horas da noite. Tá bom? Então, se inscreva. Pra não perder nenhum vídeo que tem bastante coisa legal vindo por aí. Ainda. Tá bom, meus amores? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!